Ibrahimovic Quatro vezes Ibrahimovic Quarenta e seis minutos De jogo no segundo tempo Um lance inesquecível Pra marcar a inauguração Do Frenz Arena Reveja Um golaço De Ibrahimovic André Lofredo Sem palavras Pois é, o que dizer, né? O cara é um monstro Cinco finalizações, quatro gols E a última é essa aí, ó Olha isso